Tunei na Europa, participação no Jô, o BMU de 2004, essa época tão produtiva da banda em termos de divulgação, assim, você não acha que a banda poderia ter aproveitado melhor esse momento pra fazer mais lançamentos? Porque o disco seguinte ao Trova de Dano só vem em 2015. É. Verdade. A banda poderia ter aproveitado melhor pra lançar mais discos? Cara, pois é, mas aí que entra a problemada toda, né? Aí começou a ter muito pepino, cara. Realmente, assim quando a gente lançou o Trova de Dano, rolou uma sucessão de problemas, sabe? Começando pelo próprio disco que a gente assinou com a gravadora que era grande pra caramba no Brasil, era tipo uma major, a Paradox Music, ela foi uma gravadora que não existe mais, mas ela teve um bom, ela teve um ápice, que eles estavam, cara, a gravadora que ganhou milhões e coisa. Aí eles contrataram o Angra e contrataram a gente. E... É, eu acho que o Rebirth foi lançado pela Paradox aqui. Foi. Foi, eles tinham um esquema animal. Só que eles quebraram. Mas eles quebraram assim que o Trova saiu, coitado, a gente não tinha nem como quebrar eles, mas tipo assim, foi uma... É, aí acabou que... Ele saiu em 2004, mas ele acabou sendo aqui meio que relançado em 2005, aqui. É... Aí uma outra gravadora pegou, a Lauder. E aí a gente foi pro Vakim, que colou. Fomos pro Vakim, vencemos esse trem lá, o concurso. Aí, aí eles já ofereceram um contrato pra gente lançar o disco lá. Falei, bom pra caralho. Só que nessa época, o cara tá vendo tudo tão legal que apareceram várias gravadoras de fora interessadas também. Não vou ficar falando o nome, não vou falar o nome de ninguém, porque senão vai dar mais emolação na minha cara. Mas era muita gravadora massa, e as pessoas que tomavam conta da agenda época começaram a falar, não, espera aí, espera aí que tem uma maior aí que vai dar... que começou a cozinhar o galo. Falei, pera aí, aguenta aí. Falei, não, assina logo esse trem, pega esse trem logo, pega essa aqui, tinha um tanto das boas, e essa que você tá pensando, talvez, pega esse trem, vai, vai. E foi indo, foi indo, foi indo, era pra lançar o Trovo mesmo. Ia pegar o disco e lançar. Cara, e foi demorando tanto, demorando tanto, que aí passou o time, aí ninguém queria mais nada, queria só música nova. E a gente ficou com o disco meio perdido aqui, embora a gente tenha feito essa turma aí fora, o disco ficou meio que... Eu não acreditei naquilo. Eu falei, cara, como assim, velho? Nós vamos engabetar esse trem tudo agora? Eu não aceitava que lá. Aí, beleza. Aí depois... E tivemos outros projetos que foram meio que... Não por culpa nossa também, por culpa de... Das pessoas que estavam agenciando, mexendo com os negócios. A gente fazia show pra gravar DVD, fizemos um show com o Martin Walker aqui, que a gente gravou no Austin Rowe, produção de massa, não foi pra frente. Foi fazer isso aqui. Todos os projetos que a gente entrava, não concretizavam. Aí um tanto de coisa começou a dar errado. E aí isso aí foi empacando. Aí começou também esse problema interno na banda, de relacionamento. Banda é complicado, né, cara? Assim, sempre tem... É difícil achar uma galera massa que vai comungar de tudo com você, assim, dos momentos, vai entender que não vai ser... Ah, é difícil. Entra ego, entra ciúme, entra... Às vezes as pessoas têm um horizonte diferente, né? Tipo assim, tem uma... Enxerga as coisas de forma diferente. E aí foi... Aí começou a vacaia, 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 e foi realmente perdendo um time em geral. Eu atribuo essa culpa, vamos dizer assim, a esse mau gerenciamento. E a gente não soube, quer dizer, eu não soube também, acho que até hoje, até se fosse hoje, talvez eu não ia saber. Eu não ia conseguir ser tão pragmático, assim, falar assim, ah, beleza, é só business mesmo, pô, então vou fazer um tanto de música nova, jogar esse trem que eu fiz com tanto suor, ódio e amor ao mesmo tempo, embora, acho que hoje eu repetiria o mesmo erro, talvez, saca? Mas, é, isso aí. Isso. Maravilha.